Luiz, qual é a importância de a gente continuar discutindo esse tipo de assunto aqui, discutindo a Constituição Libertadora, discutindo aqui os sete poderes? A minha parte está feita, a minha primeira parte está feita, que é não só diagnosticar o problema, mas propor a solução do problema. Muitos só veem a parte que eu estou expondo o problema, mas não leram o que seria a resolução do problema. Então, ficam sem ter essa perninha. Então, a primeira parte é, existe uma resolução do problema e eu já resolvi. Já publiquei a Constituição Libertadora e estou publicando agora os sete poderes e talvez eu tenha que publicar mais obras para explicar todo esse ensejo. Muito bem, agora tem um outro aspecto, que é o de ação. Onde está a ação? Onde está o grande problema aqui de Brasil? É que o nosso foco, sobretudo agora na questão eleitoral, estamos em um período eleitoral, e tal. O nosso foco sempre é eleitoreiro. A pressão, os incentivos para os candidatos, para a população, para o eleitorado, é sempre colocar o amigo dele lá, colocar a cara querida dele lá, ele é que tem que estar no poder, etc. O que é primordial é discutir o que fazer com o poder, uma vez que você o tem. Porque não podemos mais perder, geração após geração, só ocupar espaço sem ter proposta, sem ter um objetivo comum, sem ter um porquê, sem ter um objetivo. Dizeram assim, temos que reformar o Estado brasileiro. Todos os sistemas que temos hoje são sistemas de domínio e controle, e remoção de renda, propriedade e oportunidade da sociedade. É isso que temos, e é um sistema oligárquico, centralmente comandado por corruptos, criminosos, incompetentes, que cada vez mais querem mais controle sobre a população. Então, como sair disso? A proposta já está feita. Fizemos a Constituição Libertadora, estamos fazendo os Sete Poderes, temos talvez outros livros aí, vários projetos que eu representei também como deputado. Estão propostos, estão protocolados. Agora cabe a ação, e a ação é a catequese, a catequese da opinião pública. Quando você começa a escutar a opinião pública falar em se mobilizar em prol de mudar o sistema eleitoral, ou mudar o sistema partidário, ou mudar o sistema judiciário, que é fundamental, mudar também todas essas questões de regimento entre presidente e câmaras. Nós vimos o quanto que a Câmara se vende, a Câmara e o Senado se vendem ao presidente. querem o orçamento do presidente. Temos que acabar com isso. Como é que acaba com isso? É só botar gente boa lá? É só fazer uma eleição e colocar o amiguinho teu que você gosta lá? Não é isso não, meus caras. Tem que ter uma pressão popular massiva em prol de reformas. Foi o que o Milley fez na Argentina, e ele não foi o primeiro. Sabe quem fez? Do outro lado do aspecto ideológico. O Boric, o atual presidente do Chile, antes do Milley, ele fez uma mobilização popular para mudar a Constituição do Chile. Graças a Deus, ele não foi adiante, porque o conservador acordou. Mas ele fez uma mobilização muito grande e popular, destituiu praticamente todos os ministros do Pineira, que era o presidente do Chile na época. Não só destituiu, mas também chamou o referendo para se fazer uma constituinte independente, para fazer uma mudança constitucional. E, graças a Deus, não foi adiante, porque o conservador acordou tardiamente no processo. Só quando estava no frigir dos ovos, ali, no 49 do segundo tempo... No susto, né? No susto. Ele falou, o que esses caras estão fazendo? Ele falou assim, é, esses caras estão fazendo. Você que não está fazendo. Então, se a população do Brasil quer, de fato, mudança, entenda que o sistema, agora, estamos a três vírgulas de nos tornarmos o que seria nirvana, o que seria o céu para o esquerdista, que é uma constituição que torna o modelo brasileiro no modelo comunista tal qual existe na China, Vietnã, Cuba, etc., etc. É isso que eles estão fazendo. E cadê a nossa mobilização pelas nossas reformas? Cadê? Cadê? Alguém saiu na rua para defender a reforma do judiciário? Quero a reforma do judiciário, saiu na rua. Quero reforma eleitoral, saiu na rua. A esquerda faz isso e tem muito sucesso. E teve sucesso nos últimos 30 anos. Todos os projetos constitucionais que foram pautados nos últimos 30 anos que alteraram a Constituição do Brasil foi a esquerda e os grupos corruptos. A direita, silenciosa, silente, em 30 anos. Então, eles já estão mudando a Constituição. Então, o meu apelo aqui, não é só escutar aqui a crítica. Eu tenho que fazer a crítica para que você entenda o problema. Mas eu tenho solução também. Uma solução. Não gosta? Vamos discutir, então. Vamos fazer o debate disso. Abra o grupo de debate. Leia o Libertador, leia o Sete Poderes. Ou escrevam suas próprias saídas e comecem a debater saída. Um modelo que seria um modelo contra a tirania, contra o totalitarismo, que blinde o sistema disso e que, ao mesmo tempo, tenha a representação popular sem que a democracia destrua o sistema. Lembrando que a democracia, quando ela não é contida, ela também tem um poder destrutivo muito grande. Todos os filósofos odiavam a democracia exatamente por causa disso. Agora, na nossa geração, nós queremos a democracia. Se tornou um valor de base. Queremos poder popular direto e tal. Muito bem. Como representar e como fazer com que esse poder popular haja diretamente sem que o sistema rua. Então, acho que é por aí que nós temos que trabalhar. É isso. Temos que ter propostas de reformas. É isso. Defender reformas. Essa é a segunda etapa. Temos que ter propostas de reformas.